A CIDADE NO BRASIL Eu amo a minha família E quando ela mais precisou de mim Qual é a emergência? Homens arrombando a minha casa, acho que entraram Não Eu não consegui protegê-la Pai, cadê a mãe? Os homens que fizeram isso Estão por aí Não há nada que possam fazer, é o que está dizendo? Se um homem realmente quiser proteger o que é dele Quero comprar uma arma Ele mesmo tem que fazer isso A gente está fechado Quem matou a minha esposa? Quem estava lá? Eu não sei de mais nada Acredito em você Então você não vai me matar? Não O macaco vai Ficou em meio a um fogo cruzado? O sorveteiro fez isso O sorveteiro? Não pode ir para a escola se não trabalhar para ele Quem é você? O seu último cliente Você nem é policial Alguém tem que resolver isso Você está pronto para mandar bala? Com certeza Eles o chamaram de anjo da guarda Ele salvou a minha vida Você parece melhor Tem saído socializado? Não muito O que quer que esteja fazendo, continue Ok Pode deixar E aí Legenda por Sônia Ruberti